Fala aí galera, tá? Tudo, sou os Fulton aqui com gameplay de Plantas Fast Zombies 2 E vamos continuar fazendo aqui o Pantano Jurassic, Jurassic Marsh O dia 4 que a gente vai liberar essa planta nova aí Ainda não... Ah, vai liberar, né? Não joga com ela, tá? Deixa eu fazer aquele negócio que repete e aí vamos alterar as coisas aqui O que eu quero alterar aqui? Essa aqui sai, entra o alho Mundo mais alguma coisa? Se bem que eu quero proteção também, eu acho que eu vou abdicar de um dos dois aqui Ih, eu botei... Olha o alho do Érico Parece um alho, Érico? É, parece um pouco Não, isso não é o alho, Érico Quase que o Érico faz mesmo O alho é aqui embaixo, Érico Ok Fazendo M, tá Eu vou preferir ficar com a congelante, eu acho E pegar uma noz aí de qualquer coisa E já é Já fico treinando pro próximo, já que vai vir aquela noz nova A gente já faz um teste com a noz normal Que tem um cooldown bem longo Pra ver como que é E eu vou continuar colocando aqui E aqui eu boto só os atiradores A melancia vai pra frente Incrivelmente o Érico vai botar a melancia Eu quero ver um negócio Se ele empurra Se ele tem que tá um pouco pra frente pra empurrar Ou se ele já empurra aqui Já empurra na primeira cela É um filho da... Ele já empurra na primeira... E empurra de novo O negócio Disp... Dispara, caraca Dispara que tá tenso Bom, morreu Ele vai empurrar esse cara Ok Mas a gente tá empurrando pra trás Tem ainda congelante aqui pra lidar Acho que não tô a desespero ainda Ah, não Esse aqui não vai dar, não Esse aqui não vai dar, não Já posso botar esse aqui? Acho que eu posso Pronto Não Come isso aí não Que você foi caro, maluco Tá louco? Isso aí não é cogumelo, não Isso aí é caro Já só duplo é caro Tá, tamo conseguindo aqui Mais ou menos lidar as coisas Agora tá na hora de a gente ficar quieto Pra botar uma melancia Rúnico agora Outro eu botei a melancia Depois eu dei slow nas outras filas, né? Opa Deixa eu botar isso aqui Deixa eu botar melancia aqui Botar atirador aqui Porque ele tá descendo duas vezes, né? Pra vir aqui pra fila aqui de baixo Ele vai empurrar Deixa eu botar isso aqui Não, já saiu da fila Beleza, beleza Saiu Calma, já saiu da fila Estamos bem Deixa eu botar o outro ali Antes que eu esqueça Deixa eu atirar do latamento Um pouco Bom, não tem ninguém na fila do cara Eu posso explodir essa galera aqui, né? Ninguém vai me culpar não, né? Ninguém vai me julgar não, quer dizer Vamos explodir geral, né? Aqui tá bem É, tem que botar isso aqui Senão não vai dar certo Você não vai empurrar esse cara pra trás, não? Ele vai ficar comendo aí direto? Ele não congelou, cara Que roubado que não congelou Agora empurrou Se eu soubesse, tinha esperado ele se empurrar É Essa galera toda aqui embaixo O que eu faço? Vou dar uma empurrada nela Tchau, vai lá pra trás Vai lá pra trás Você fica aqui Ih, maluco Isso aqui não vai dar certo Antes que ele empurra Essa galera queima a roupa aqui pra frente Sem eu ter recursos, né? Deixa eu Come isso aqui, cara Sai daí, sai daí Você pode ficar nessa fila não Sai daí Isso Muito obrigado Agora eu vou botar uma melancia aqui embaixo Que tem um montão de galera aqui Vou botar isso aqui já Pra ouvir das dúvidas Todos têm que sair da fila do carinha E eu Nossa Vem um maior galerão Posso substituir? Ah é, o alho pode substituir Tá, beleza Deixa nem acabar Tá tudo ficando acumulado em poucas filas Lá em cima não ficou ninguém, né? Ih, caramba Isso não vai dar certo Vamos explodir Vamos explodir Essa galera toda Come todo mundo Come todo mundo isso aí Nossa, o cara no ar Voltou Tá vindo mais gente Eu não consigo Vamos evitar Que isso aqui morra, né? Não tem nada aqui nessa, né? Pra fazer os caras mudarem de fio Tem mais um negócio aqui Se bem que a fila do meio Tá com A fila do meio Podia ficar Eu posso tirar, né? Você tá dando mole Depois que Pronto, fazer assim Ele vai conseguir comer Eu tinha que ter usado aqui, né? Não, ele empurrou Empurrou na hora Tinha que ter usado aqui O adulto Era melhor Porque aí já Eu ia garantir Empurrar pra trás É que eu deixei ela imune Por um tempo E deixei todo mundo slow, né? Foi um ganho de Global Bom Funcionou Funcionou a defesa Tem alguns momentos de sufoco Com as melancinhas aqui na frente É melhor inverter É porque demora até a gente conseguir a melancia E esses caras aqui Acabam empurrando pra lá Então eles salvam a melancia Se a melancia estiver atrás E eles chegarem no carro Não vai adiantar Então é melhor a melancia ficar na frente É melhor o girassol ficar na frente Mas esse girassol também é caro E no início A gente passa uns sufocos Aí eu acabei deixando assim Intercalado Pra quem é novo no canal Eu sempre boto As plantas que não atacam na frente Porque exatamente ela não ataca O zubinho chegou nela Vai comendo Enquanto as outras estão atirando Se ele comeu atiradores Quem é que vai atirar? O girassol duplo que não vai Então Ganhamos aqui Essa planta louca Que é uma noz com cooldown menor Eu achei que ela era Pela aparência Eu pensei que ela era mais forte Só que ela Lancei a plantação dela Que é rápida Vamos ver aqui Que tinha ganho treta Completou aqui O que que eu ganho? 500 dinheiros? Eu queria gemas É, já tem um monte de gemas Mas já estou acumulando aqui Pra eternidade as gemas Como você juntou essas gemas? Pra ver se chegou novo Só fazendo pinata todo dia Eu estava zerado Fiz pinata todo dia De uma época que eu fiquei sem fazer Mas fiquei todo dia Durante 3 meses Daí saí de gemas Basicamente Só fazendo pinatas todos os dias Tá ok? Bom galera Este vídeo vai ficar por aqui Se você gostou do vídeo E ainda não é inscrito aqui no canal Clica aqui embaixo Se inscreva no canal Pra acompanhar os próximos vídeos De Plants Fest Zombies 2 E dos outros jogos do canal Não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo Deixar seu comentário Compartilhar esse vídeo No seu Facebook E dá o like Na sua fanpage do Facebook O link está aqui embaixo Na descrição Você clica aqui embaixo Pra exibir mais Vai aparecer todos os links Das redes sociais aqui do canal Facebook, Twitter, Google Plus Instagram Tá tudo aí Pra você ficar por dentro De tudo que eu vou por aqui E também aqui embaixo Na descrição galera Tem várias playlists Plants Fest Zombies 2 Tem os últimos mundos Tem o vídeo ensinando Como faz pra jogar no PC Mas se você quiser ver E tem a playlist até do mundo atual também Da Pântano Jurássico Se você quiser assistir outros mundos De Plants Fest Zombies 2 Dá uma entradinha no canal Rola lá Até a parte Plants Fest Zombies 2 Lá você vai encontrar As playlists Pra todos os mundos Separadinhas Tem também a playlist de Pinatas Tem a playlist de Vezio Break Tem um montão de coisa lá De Diet Enfim Então é isso galera Falou E até os próximos vídeos Aqui no Theon Games E fui!